Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Que bom mais um dia estarmos juntos para meditarmos a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus. Este programa tem sido de muitas riquezas para nós, porque nós estamos trabalhando as Sagradas Escrituras e o Catecismo da Igreja Católica. São fundamentos essenciais para a nossa vida e que vai nos formando e nos conformando à vontade de Deus. Então por isso é interessante e já quero até dar este toque a você. Você tem a Bíblia na sua casa? Você tem o Catecismo da Igreja na sua casa? Tenha essas duas ferramentas importantes que vão te levar a um profundo relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Então meu irmão, minha irmã, hoje nós queremos trabalhar a questão da ação de graças através da oração. Nós trabalhamos diversos temas para aquilo que é a nossa vivência e o nosso dia a dia em nossa vida cristã. Só que é preciso compreender o seguinte, meu irmão, minha irmã, que em tudo nós devemos dar graças a Deus. E a Eucaristia, que nós vamos também tocar no dia de hoje aqui através dessa reflexão, ela é por excelência a oração de ação de graças a Deus. Porque Eucaristia significa ação de graças. Então nós damos todo o nosso louvor e toda a nossa ação de graças a Deus quando estamos participando de uma celebração eucarística. Nós rendemos todo o louvor devido a nosso Deus. E por isso é necessário também, nós que somos cristãos, despertar-nos para esta consciência de que a Eucaristia deve ser para nós o centro da nossa vida de oração para também nos elevar em ação de graças a nosso Senhor. O Salmo 27, no capítulo 27, no versículo 8 e 9, ele fala para nós o seguinte, Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a vossa face ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis de mim a ira, não afasteis com ira o vosso servo. Olha o que o Salmo nos fala no dia de hoje. Que nós devemos procurar a face do Senhor, que nós devemos nos afastar daquilo que nos faz o mal e que nós devemos colocar no Senhor toda a nossa confiança, todo o nosso amparo e também rezar ao Senhor, pedir a Ele, não nos abandones, meu Deus e meu Salvador. Meu irmão, minha irmã, esta graça, ela só acontece em nós se nós buscarmos pela via da oração a face do Senhor. Como que se busca a face do Senhor? Como o nosso coração estará ligado ao coração de Deus? Quando eu, por meio da oração, eu faço ali a minha meditação, eu faço ali a minha ação de graças, eu faço ali o meu momento de colocar as minhas misérias, as minhas fraquezas. Ali eu vou me sentir amparado pelo Senhor. E quanto mais eu me sinto amparado, mais eu me sinto confiante e mais a minha esperança cresce no Senhor. E aí, automaticamente, a nossa ação de graça brota do nosso coração. Porque é isso que nós estamos meditando, ação de graças. Em tudo, dai graças a Deus. Dai graças a Deus quando, talvez você que perdeu o emprego, você louvar a Deus. Talvez você foi visitado por uma enfermidade. Você vai dar graças a Deus, mas não é graças a Deus no sentido pejorativo da situação. Porque a enfermidade é algo ruim. Mas, sabendo que Deus está ao nosso lado, sabendo que Ele é o nosso amparo, e que Ele não nos abandona, por que não agradecer a Deus até por esta visita, da qual nós seremos purificados, da qual o sofrimento que aquela enfermidade pode nos trazer, pode nos levar a duas situações. A louvar a Deus, a render graças, ou murmurar contra Deus. O contrário da ação de graça é a murmuração, é a reclamação, é a incompreensão, é viver aquela vida, não é, fadada, não é, a ter um coração, ali, amargo, triste, abatido. E o Catecismo da Igreja Católica, número 2730, quer nos levar a olhar tudo isso de forma positiva, não é, é o combate contra o nosso eu. Qual é a grande dificuldade que nós ouvimos, não é, no programa anterior? A distração. Mas agora, neste momento, quando nós não estivermos atentos, que nós devemos dar graças a Deus, o que acontece aqui? Qual é o combate? contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa forma possessiva, e dominadora, não é, que nos traz, e que nos leva, a não vigiar, que não leva, a ter sobriedade no coração, quando estamos voltados, voltados para nós mesmos, esquecemos de dar graças a Deus, que tudo o que Ele faz é bom. E aí o Catecismo vai falando para nós o seguinte, quando Jesus insiste na vigilância, esta refere-se sempre a Ele, a sua vinda gloriosa, no último dia, o hoje, o esposo chega no meio da noite, a luz que não se deve extinguir, é a da fé, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica. Então, em que momento, eu preciso dar graças a Deus? A Igreja dá graças a Deus, então, aonde? De forma incensante, como eu disse para vocês, a Eucaristia, não é, sobretudo, a Eucaristia, do qual, meu irmão, Cristo nos faz participar, da ação de graças ao Pai, que toda liturgia é voltada para o Pai, por meio de Cristo e do Espírito Santo. Você pode perceber que, na doxologia, que tudo se faz pelo Cristo, mas toda liturgia, tudo é ação de graças dada ao Pai, não é? Então, quando nós rezamos por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos, não é, elevando, não é, a nossa ação de graças a Deus, que por meio do Seu Filho, nos trouxe a salvação. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos, não é, compreender, que todos os acontecimentos, que toscam a nossa vida humana, devem nos levar a uma profunda e sincera conversão. Não é? O cristão, em tudo, deve ter motivo para louvar, para bendizer, e para glorificar o nome do Senhor. Você tem sido uma pessoa que louva, ou uma pessoa que reclama? Uma pessoa que dá graças a Deus, ou uma pessoa que murmura? Porque vários fatos da nossa vida, meu irmão, minha irmã, nos trarão ali um desconforto, nos trarão certas tristezas, mas é ali que nós precisamos louvar a Deus, por tudo aquilo que nos toca, por tudo aquilo que nos acontece, para nos colocarmos em total dependência, e confiança a nosso Senhor. Por isso, rezemos ao Pai das Misericórdias, e a Ele nós demos toda a graça e louvor. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos, estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos na vossa misericórdia, na vida de nossos irmãos, e na vida da nossa família, e na vida da nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.